Boa noite! 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 votar, mas não é obrigado. O número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% em relação aos quatro primeiros meses do ano de 2014. Aqui em Santa Catarina tivemos trégua nas chuvas, mas é hora de contabilizar os prejuízos. 109 municípios foram atingidos, sete estão em situação de emergência e 30 mil pessoas foram afetadas. Dois óbitos foram confirmados em São Joaquim e hoje mais um homem foi encontrado e que teria sido arrastado por enxurradas. Foram ainda contabilizadas 445 pessoas desalojadas, 178 desabrigadas, conforme dados da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. O litoral sul é a área mais afetada, além de Tubarão, Orleans, Forquilinhas, Urbici, Maracajá e Araranguá e também São Joaquim entraram para a lista dos municípios mais castigados. O governador Carlos Moisés destruiu as áreas atingidas pelas chuvas em Rio do Sul, no Alto Vale de Itajaí, nesta manhã e hoje à tarde esteve também em Tubarão. Em alguns locais houve considerável destruição. Impressionante o que a chuva fez em Santa Catarina de segunda até ontem. E assuntos aqui do nosso Estado. Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e à Mulher e ao Idoso, a DPKM de Joinville, prenderam em flagrante-se por extorsão. Dão o título de sextorsão um homem de 24 anos. Vejam só, 24 anos. Ele estava ameaçando divulgar fotos íntimas da mulher com quem teve um relacionamento. Para não fazer isso, ele estava exigindo 10 mil reais. Entre as mensagens ameaçadoras, o homem utilizou imagens de arma de fogo que ele já havia mostrado para a vítima em outra oportunidade. Ontem pela manhã, quando a vítima informou que iria desistir da negociação, ele falou o seguinte, que aquilo poderia lhe custar a própria vida. A mulher então encaminhou a solicitação à Delegacia de Polícia, compareceu à Delegacia de Polícia e ele foi preso em flagrante em frente ao apartamento dela. É mole? A prisão foi efetuada no bairro Floresta, em Joinville. O investigado foi encaminhado à central de plantão. E já que falamos em chuvas em Santa Catarina, uma amenizada, vamos conferir a previsão do tempo direto da Climaterra, a hora e a vez de Ronaldo Coutinho. Boa noite, seu Coutinho. Boa noite, doutor Peron. É, o tempo melhorou bastante na imagem satélite, a gente observa aqui durante a tarde, tempo bom, em Jaraguá do Sul chegou a 26, 28 graus a máxima, amanheceu com 14, 15, fresquinho. Amanhã tem tempo bom, hora nublado, hora com céu limpo, mais para tempo bom com sol. De manhã pode chegar entre 11 e 13 graus, à tarde talvez aí uns 22, 25. Mantenha o tempo bom também no sábado e domingo. Alguma chance de garoto, chuvisco, até não dá para descartar. Principalmente aqui na região da Serra do Mar. Mas no geral teremos tempo bom nesse fim de semana também em Jaraguá do Sul e região. Momentos de céu limpo, momentos de céu mais nublado, mas tempo bom. Fica na faixa aí dos entre 11 e 14 graus, 22, 25. Fica um clima bem agradável. Aqui na Serra pode dar abaixo de zero no amanhecer de sexta, sábado, domingo, com geada. Então vamos ter uma sexta e um fim de semana de Dia das Mães com um tempo mais aproveitável em todo o estado. Tem ressaca, né? Todo o nosso litoral aqui tem condições de ressaca, atrapalhando para quem quer fazer uma boa pescaria na praia. Entre sábado vai diminuindo e domingo diminui bastante. A atividade pesqueira também tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Antes de falarmos dessa ocorrência desse professor que foi preso, ele era de Corupá, eu tenho um recadinho importante para você. Olha, se você não tiver este produto que eu vou anunciar aqui, é muito provável que num conserto qualquer na sua casa, você vai gastar aí entre 200 e 300 reais. Geralmente só se lembra da necessidade quando precisa mesmo, né? Então é o seguinte, ó. Alves Soluções está oferecendo para você, por R$ 29,90 por mês, limpeza de caixa d'água, troca de reparos de registros, troca de chuveiros, limpeza de caixa de gordura, vazamentos, entupimentos de pia, limpeza de vaso sanitário, troca de torneiras, instalações de filtro, de água e muito mais. R$ 29,90 por mês. R$ 99,292-7747. O detalhe é o seguinte, quando você precisar mesmo, entupir alguma coisa em casa, você vai chamar alguém e vai pagar aí R$ 250, R$ 300, R$ 350, até mais. O Alves Soluções te oferece todos os serviços por R$ 29,90 por mês. Não é fácil? Anote aí que você pode precisar. 992-92-7747 é o telefone. Vamos a uma última informação. A Polícia Civil de Corupá, com apoio da Divisão de Investigações Criminais, a DIC de Jaraguá do Sul, prendeu na manhã de hoje, cumpriu o mandado de prisão, um homem de 28 anos, condenado em sentença definitiva a 14 anos de prisão, e era de Corupá, professor em Corupá. Os crimes ocorreram em Corupá e foram investigados pela Delegacia de Corupá em 2017. Na ocasião, o sujeito, que era professor da rede de ensino público, cometeu os ilícitos penais após trocar fotos íntimas com conteúdo libidinoso com os próprios alunos. Ele já havia sido preso após a conclusão do inquérito policial, porém recorreu e foi solto. No decorrer do processo, ele foi para Curitiba, se escondeu ali em Curitiba. Ele sabia já que havia saído o mandado de prisão em definitivo para ele. Hoje pela manhã, a polícia esteve em Curitiba, num bairro nas adjacências da região central, onde foi localizado. Ele vivia, segundo a polícia, uma vida muito reservada para não levantar suspeitas, uma vez que ele sabia que existia o mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaraguatu, que comunicou o fato ao juízo da comarca, e ele foi conduzido em seguida para o presídio. 14 anos de cana, porque recebia e mandava fotos íntimas para os seus alunos. É modo? Tem disso também. Estamos concluindo a edição de hoje do OCP Fatos. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia, pontualmente. Claro, nós esperamos vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho